Estamos aqui na série Os Quatro Desafios e o Desafio da Autoestima. No vídeo passado, a gente teve um convidado especial, que foi o Tom Compton, e a gente teve uma entrevista muito bacana falando sobre a autoaceitação e a integração de todas as partes em nós que a gente tem uma certa dificuldade de aceitar e, dessa maneira, se gostar, se amar, etc. E o vídeo de hoje é um pouquinho continuação disso, porque eu quero conversar com você sobre a minha própria experiência de se curtir, de voltar a atenção para si. E eu quero começar o vídeo com essa pergunta. Você se curte? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural é ser felicidade Quero compartilhar aqui com você uma experiência que eu tive na minha vida, que eu já compartilhei em alguns vídeos e talvez você já conheça a minha história Que é o seguinte Que é o seguinte, em 2017 Se chama choque neural E após algumas horas eu tive uma experiência fora do corpo, uma experiência quase morte Se você quer conhecer melhor a história, eu descrevi direitinho em uma entrevista que eu fiz para um outro canal aqui no YouTube E eu vou deixar para você o link desse outro vídeo caso você tenha curiosidade em assistir Mas o que aconteceu foi isso Mas o que aconteceu foi isso, eu tive uma experiência quase morte e voltei para o meu corpo E naquela mesma noite daquele dia, quando eu cheguei em casa Eu queria muito ser cuidada pelo meu namorado E liguei para ele e falei Olha, eu quero ir para a sua casa, quero que você cuide de mim Estou precisando de atenção, etc, etc E naquela mesma noite, o meu namorado terminou comigo E disse, sinto muito, não é para você vir para cá Aliás, o nosso relacionamento termina aqui Mais ou menos assim Então imagina, né A experiência que eu tive foi estar numa situação de extrema fragilidade O corpo muito cansado, tinha tido uma experiência quase morte De fato, tinha morrido, voltei para o corpo E eu queria ser cuidada Eu queria ser amada Eu queria que esse amor viesse de fora para mim E liguei para o namorado E ele terminou comigo Fiquei péssima, de coração partido Como você deve imaginar E daí, logo no dia seguinte, depois dessa experiência Eu resolvi ir viajar Eu fui encontrar muitos dos meus professores espirituais Para me recompor em todos os sentidos E a principal coisa que eu queria, na verdade Era reviver a experiência que eu vivi Quando estava fora do meu corpo Que foi uma experiência espiritual De unidade com Deus Eu queria reviver aquela experiência na Terra Em vida, aqui Trazer o céu para cá, para a Terra E por isso eu falei Preciso viajar, encontrar meus professores Pegar o que eles puderem me explicar e me ensinar E foi isso que eu fiz Mas nesse processo também de viajar Eu, como te falei, eu estava com o coração partido E eu busquei uma pessoa Que era uma coach de relacionamentos Para conversar com ela Uma pessoa até famosa nos Estados Unidos E eu conversei com ela Fiz várias sessões Com o objetivo de me reintegrar Me entender E passar aquela dor Da rejeição Do abandono Que eu tinha sofrido E logo nas primeiras sessões Com essa coach Ela me deu um exercício Que eu quero compartilhar com você Ela disse assim Kátia, vamos fazer um exercício Para você entender o que você precisa fazer Feche os olhos E aí eu fechei os olhos Aí ela disse assim Imagine na sua frente O homem que você ama No caso Era o meu namorado Que tinha terminado comigo E eu imaginei ali E ela falou assim O que ele está fazendo Lá na sua imaginação O que ele está fazendo E eu de olhos fechados falei Ah, ele está cuidando da vida dele Fazendo as coisas dele E a coach me perguntou Ele não está olhando para você Eu disse Não Ele está de costas para mim Fazendo as coisas dele E ela me perguntou E você O que você está fazendo E eu de olhos fechados falei Eu estou olhando para ele Como você me disse Para olhar Eu estou olhando para ele Ah, ok Kátia, você pensa muito nele? Penso E você põe bastante atenção Nele Nesses pensamentos? Ponho Ok Vamos fazer um exercício aqui Então agora Kátia Imagine na sua frente Uma coisa que você goste muito Um objeto Algo que você aprecie bastante Que chame sua atenção E eu gosto muito de orquídeas Então eu falei para ela Tá bom Estou aqui imaginando uma orquídea E ela me disse Imagine a orquídea mais bonita Que você conseguir Descreva ela para mim E eu fiquei lá Tá bom Imaginei uma orquídea branca Num vaso tal E ela estava toda linda E bem aberta E a luz batendo nela E descrevi a orquídea Fiquei um tempo Descrevendo a orquídea E aí A coach me disse assim Agora por um instante Tire os olhos da orquídea E olhe Para o seu ex-namorado Aí eu Tá bom E quando eu olhei Na minha imaginação Ele estava olhando para mim E eu fiquei surpresa E falei assim Ele tá olhando para mim E ela falou Isso mesmo Esta é a mágica Quando a gente põe a atenção fora E espera o amor vir de fora Espera a atenção vir de fora Espera tudo vir de fora O fora vai embora Sai correndo Então Ela falou isso Bem no sentido das mulheres As mulheres Têm esse hábito A gente quando tá apaixonada Ou quando tem interesse Por alguém A gente põe toda a atenção Naquela pessoa Acho que mais as mulheres Do que os homens Mas não tenho certeza A gente põe toda a atenção Lá fora Na pessoa E é O mesmo Imagine você Que você tá aí parada E tem alguém te olhando Assim ó Como você se sente Alguém ali te olhando Você não se sente um pouco incomodada Nossa Dá licença E você se afasta Pois é Energeticamente é assim Se tem alguém aqui Eu de fato compreendi Compreendi o que tava acontecendo Que eu tava buscando O amor A atenção A aceitação O acolhimento A vontade de ser cuidada Eu tava buscando tudo isso Fora de mim Eu falei Ah, entendi Então eu preciso buscar em mim E foi isso que eu fiz E nessa viagem Eu fiz várias coisas Eu dediquei um tempo A ficar cozinhando Com um amigo Eu gosto muito de cozinhar Eu dediquei bastante tempo Na natureza De ir pra praia De ir pra montanha Eu dediquei bastante tempo A minha meditação A ficar comigo E muitas outras coisas E fui descobrindo até coisas Que eu gostava de fazer E nem sabia E a minha atenção Foi saindo do fora E voltando pra dentro E eu fiz isso durante vários meses Sabe que coisa interessantíssima Que aconteceu nesse período? Eu nem tava buscando Mas eu era muito paquerada Muito E os homens olhavam E vinham e tal Mas não era o meu interesse Não é que eu estivesse fechada Mas eu tava aprendendo A de fato Estar comigo E me curtir E eu tô aqui Te conter essa experiência E compartilhando com você Porque Muitas pessoas Muitas mulheres Principalmente Escrevem pra mim A gente tem o nosso Formulário de perguntas Eu recebi diversas perguntas E comentários Falando isso Tenho medo De ficar sozinha Tenho medo De não encontrar alguém Pra compartilhar Ou então Tenho estado muito sozinha Como é que eu faço? Como é que eu encontro alguém? Pois é Como é que eu faço? É Isso que eu te falei Volte a sua atenção Pra você Você É A pessoa mais importante Da sua vida E tudo isso Que você busca fora Busque dentro Nesse passo simples Fale Eu vou aprender A me curtir Eu vou aprender Tá comigo Faça um jantar romântico Que você faria pra alguém Pra você O seu jantar Com a sua comida preferida A sua bebida preferida Põe uma mesa bonita Põe flores Põe uma vela E curta Põe a sua música preferida Dance Pra você Faça Eu não sei O que você gostar Jardinagem Trabalhos manuais Algum esporte Contato com a natureza O que você gostar E se você não sabe O que você gosta É a hora de descobrir É a hora de se curtir E quando a gente aprende A se curtir A se namorar E talvez usar um pouco Do que o Tom falou No vídeo passado E aos poucos Integrando Todas aquelas partes Em nós Que a gente Acabou por rejeitar Ao longo do tempo A gente vai integrando E aceitando E falando Tá tudo bem Eu te aceito Como você é Aqui e agora Quando a gente Integra tudo isso E aprende isso A mesma mágica Que aconteceu Na minha mente Quando eu fiz o exercício Com a minha coach De fato Acontece na vida real Porque Quando a nossa energia E o nosso poder Volta pra nós Nós nos tornamos Um polo Muito forte De atração E porque a gente Se curte E porque a gente Se ama A gente abre o espaço Pra que outras pessoas Além de se curtirem E se amarem Gostarem da gente também E aí A gente não fica Um peso energético Em cima da pessoa A gente fica Uma pessoa inteira Que encontra Outra pessoa inteira E essas pessoas Se somam E não Se tomam Não é? Então O vídeo de hoje Foi pra Te estimular A uma coisa Muito bacana Se curta Porque Você é a melhor Companhia Que você pode ter Sempre É com você É com você Que você acorda É com você Que você faz Todas as refeições É com você Que você vai pra cama Todas as noites Sempre é com você Então Que você seja Essa companhia Que você busca Em alguém Em algum lugar Se você está curtindo A nossa série Dos quatro desafios A autoestima Deixe um gostei Nesse vídeo Que assim o YouTube Entende Que é deste tipo De assunto Que você gosta E compartilhe Esse vídeo Com alguém Que você Acredita Que está precisando Aprender a se curtir Um pouquinho Um beijo Um beijo